E aí, gente! Sejam bem-vindos ao curso Criando Páginas AMP com PHP, somente com PHP, HTML e CSS, sem plugins e códigos de terceiros. Meu nome é Ailton Inácio, sou webmaster e consultor web e vou ser o seu instrutor durante esse curso rápido. Agora me diz, os seus sites ainda não têm páginas AMP? Que são páginas otimizadas para um carregamento mais rápido em celulares. Elas são identificadas com este ícone de raio. Os seus sites ainda não têm? O Google pode estar dando menos importância para eles. Faz um teste. Pega o celular, faz uma busca e repara na quantidade de páginas AMP que já aparecem. Que tal então resolver isso agora? Deixar o seu site otimizado para acesso em dispositivos móveis? Olha só o que você vai aprender neste curso. O que é AMP e qual a sua finalidade? Preparar o ambiente de desenvolvimento, criar URLs amigáveis, entender como funciona uma página AMP, criar um mini-site com páginas AMP válidas na prática, trabalhar com componentes restendidos e, por último, ver como acompanhar a indexação das páginas. Então, hora de começar. Olha só o que você precisa. 50 minutos, no máximo, internet e alguns softwares livres, que eu vou falar durante o curso. Ótimos estudos e vamos começar. 50 minutos, no máximo, internet e alguns softwares.